Música Claro, então quero te de novo falar bom dia, que ainda estou na parte da manhã e quero me conversar com você assim, acho que muita gente ainda não te conhece eu estou te conhecendo agora e queria te perguntar um pouquinho eu sei que o seu trabalho, que é uma carreira vasta, enfim, não tem totalmente a ver então eu queria te perguntar, o que você faz que tem a ver com comunidades de aprendizagem? Não foi não, eu me escondi aqui para ficar só você na tela Então, eu descobri umas coisas que eu não conhecia eu achei que era uma descoberta tão importante e tão bonito que era importante partilhar com outras pessoas que como eu não sabia eu descobri que ir para a escola não era obrigatório, na maioria dos países e que tinha outras maneiras de aprender também, sem fazer escola em casa e que o ser humano é o ser que aprende a vida inteira, a partir do momento que nasce que realmente é muito difícil interferir e impedir a pessoa de aprender é o que a gente faz então, claro que a gente aprende o que tem na nossa comunidade se você cresce em uma tribo onde não tem livros você provavelmente não vai aprender a ler se você permanecer nesse lugar mas você vai aprender o que você precisa para funcionar na sociedade onde você vive isso é o resumo do trabalho da vida inteira de um professor que eu conheci em Londres que trabalha na Universidade de Londres, no Instituto da Educação e isso realmente foi a grande descoberta dele sem ser ensinado, realmente, só vivendo e aí, então, eu fiz um filme eu fui conhecer pessoas em quatro países diferentes França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos que não escolarizam nem em casa, nem na escola e eu fui conhecer também pessoas que escreveram sobre isso eu fui a umas grandes universidades, Arvar, para ver como que é, né, se sem ir para a escola dá para ir para a universidade se um dia um jovem decide que ele quer fazer uma profissão que pede altos estudos e enfim, eu fui procurar pessoas que podiam responder as minhas perguntas que eu tinha um monte de ideias preconceitas, eu percebi então, é uma escolha que eu não conhecia e que eu achei importante, né, fazer conhecer entendi e claro, então eu vou te perguntar o que te inspirou a fazer isso, assim, da onde que veio essa ideia de que, você cita até então, não é nem fazer escola dentro de casa ou seja, é além então, da onde que veio essa... eu tenho dois agora, mas quando o meu filho nasceu eu... era um pouco complicado, a minha vida que eu era meio nômade, né, sem realmente ponto fixo aí eu pensei, bom, então, quando ele crescer, vamos ter que escolher um país e vamos ter que pensar em que tipo de escola também porque ele é franco-brasileiro, também americano, né, porque nasceu lá e aí, o que que a gente quer passar com a cultura, como que a gente vai fazer já era um pouco complicado, porque eu não queria que ele conheça a França como turista e meu marido não queria que ele conheça o Brasil como turista, né então tinha essa questão de, e aí, onde que vai ser o lugar? e aí tinha a questão de qual tipo de escola, né aí eu fui visitar um lycée français de Los Angeles que eu achei muito rígido, né eu vi que as crianças de quatro anos tinham que vestir gravata, os meninos ficassem cansados tantas horas eu achei muito... e também era muito caro mas como cidadão francês eu podia ter o apoio do governo então por isso que eu fui mas aí as escolas alternativas tinha que ser muito interessante mas todas eram super caras e eu falei, mas gente, mesmo se a gente tivesse o dinheiro isso é um gueto, né, de um certo tipo de... não é a sociedade por aí? exatamente o que acontece é que as pessoas perguntam, mas é difícil essa... eu não gosto muito dos termos unschooling, descolarizar, não... que são negativos, né eu gosto muito, em francês a gente chama de aprendizagem autônoma aprendizagem autônoma inglês eu gosto de life learning que é o que é, né enfim, mas as pessoas perguntam, mas é difícil então na verdade, o que as pessoas sempre respondem é não é difícil as crianças aprenderem porque o que a criança faz, se você não interfere só deixa... a criança fica o dia inteiro indo à luta de aprendizagem e aprendendo mas o que é difícil é os pais não interferir então os pais, como você estava dizendo, se descolarizar porque nós fomos tão formatados a gente tem expectativas e isso é um trabalho cotidiano, eu acho, para o resto da vida é... letting go, né e ele aprendeu, não aprendeu realmente confiar isso que é o grande trabalho e a grande dificuldade eu vejo assim no meu exemplo, por exemplo o meu mais velho, que sempre foi um menino muito inquisitivo muito criativo, muito assim só que de um tempo para cá eu tenho percebido que ele tem travado questões com o tédio o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço e estou observando isso que ele nunca teve questão com o que fazer e agora está me causando um pouco, me chamando a atenção e o que você acha em relação a essa coisa? você acha que isso acaba produzindo enfim, desmotivando o nosso centro autônomo e depois a gente fica assim esperando realmente uma ordem, uma guiança, uma direção você acha que é o que acontece? quem escreveu muito bonitamente sobre isso é o John Taylor Gatto não sei se ele foi traduzido para o português mas se você vai no site do filme beingandbecomingfilm.com ou em francês être e devenir.com você tem uma página resource onde você tem todos os livros que estão citados no filme ou de pessoas que estão no filme e tem um livro dele que se chama Weapons of Mass Instruction armas de instrução massiva tem outro que se chama Dumbing Us Down acho que no Dumbing Us Down que ele tem capítulos onde ele fala tudo o que a escola passa os valopores e um justamente é como se chama The Bell La Cloche o que cada hora tem e você passa para outro assunto então ele fala que a leção disso é a superficialidade quando você começa a ir fundo num poema de Shakespeare ou numa equação de matemática tem que passar para outra coisa tem que correr em volta da escola assim, todo interrompido e fragmentado enquanto realmente quando você deixa uma pessoa ir sem interromper ela vai muito fundo e se torna às vezes até desde criança especialista nos assuntos que gosta e a questão também é o tédio enfim quando você tem durante 12 anos no caso do teu filho muito menos alguém que te fala toda hora o que fazer é claro que você esquece como que é de escutar a voz interna que te fala o que você está afim de fazer e é verdade eu não gosto de generalizar mas que com crianças que não foram escolarizadas eu vejo que tédio não é uma noção muito comum eles estão muito ocupados e vão dormir à noite e falam ai meu Deus eu acredito que o dia já acabou eu tenho tanto trabalho tantas coisas para fazer mas as crianças muito jovens chamam de trabalho que gostam de fazer as missões deles então é uma questão os pais que eu entrevistei muitas vezes me falaram que quando uma criança que foi para a escola sai da escola existe um tempo de detoxicação de readaptação onde pode ser um pouco assustador para os pais porque parece que eles não estão fazendo nada que eles não sabem mais organizar suas vidas e falam que é um mês por ano de escolarização para voltar ao natural mas que não tem que ficar inquieto porque a natureza sempre volta certo confiar na natureza e deixar ela seguir o curso dela pois é fantástico Clara eu estou muito agradecido por essa conversa toda por esse depoimento você citou em inglês e em francês mas está em português também ser e vira ser o que acontece é que o site em português é um outro que está lá para saber o nome porque um o outro é o WordPress que era muito mais simples assim porque o pessoal que está ajudando o Brasil estão orquestrando uma organização de projeções então se chama ser e vira ser .wordpress.com ser e vira ser .wordpress.com então aí quando você vai no site você vê que qualquer lugar onde você esteja no Brasil você pode organizar projeção mesmo no meio do campo com poucas pessoas tem esquemas para cada situação porque a ideia realmente é de assistir em comunidade de poder conversar depois muitas vezes os papos depois do filme que a gente não gosta de chamar de debate porque ninguém está não é debate tem uma coisa um pouco antagonista não, não é isso é só partilhar trocar muitas vezes dura até mais tempo que o próprio filme claro uma hora e trinta e nove minutos e a dona do cinema em Paris onde o filme está passando a um ano falou que a primeira vez que as pessoas ficam depois de duas horas na sala conversando depois de conversando na rua em frente do cinema horas ainda e vão para a pizzeria ao lado porque realmente isso mexe a questão da aprendizagem livre tem muitos pais que até não tem filhos mas que pessoas que não que não querem ser pais mas que se tocam de onde que eu estou hoje o que é que eu realmente quero fazer será que eu eu aceitei a questão que eu gosto e será que na verdade eu vou continuar assim ou será que eu vou reinventar minha vida e ganhar muito menos mas gastar quase nada e inventar e aí cada um vem a questão é a questão de ganhar menos e o Congresso também está falando de formas inovadoras de empreender que estão na verdade substituindo modelos antigos hierárquicos competitivos por maneiras mais colaborativas e até paradoxalmente ou não muito mais abundantes então é só lembrar que não é um estigma talvez assim é que a normose diz que vamos ganhar menos mas acho que a medida que mais de nós criamos mais tempo é impressionante é e essa riqueza é uma riqueza de tempo e essa semana o filme está passado na Índia no meio de uma floresta em Sadhana que é um projeto de reflorestação onde tem mil voluntários que trabalham e eles partilharam os valores deles que são justamente reflorestação unschooling e eles falaram gift economy que não é muito conhecido que a gente conhece economia de troca mas gift economy é realmente a economia do dom e é uma coisa tão bonita sem esperar nada em troca ok lendo e aprendendo sobre isso justamente por causa dessa comunidade na Índia que organizou uma projeção essa semana no cine club deles e que lugar da Índia é esse? é Sadhana Forest ao lado de Orville se você for no nosso Facebook tem um post sobre eles fantástico fantástico Clara te agradeço muito assim um prazer enorme quero te só pedir uma coisa inusitada assim como o seu computador de vez em quando nos dá um presente eu quero pedir um presente da Clara o que a Clara pode falar nesse congresso aprendizagem viva que tá sendo assim uma forma da gente engajar mais nessa conversa de outros paradigmas de aprendizagem o que que você compartilha? eu quero dizer confia em você confia na vida e confia nos seus filhos seus filhos são perfeitos eles são exatamente do jeito que tinham que ser e estão aprendendo exatamente o que estão precisando aprender no momento não precisa ter nenhuma ansiedade é só confiar fantástico fantástico muito grato Clara olha obrigado o que o que o que o que o que é O que é isso?